Música Tá meio desbalanceado Tá meio desbalanceado o time Mas não tem lugar assim mesmo Não acho que vou mudar de lado, mano Eu acho que vou mudar de lado Ah, tá desbalanceado essa merda Vou mudar de lado Vou pra TR, clã Vamos ver o que dá aqui de TR Vamos ver se a gente consegue matar aqui de TR Deixa eu logo equipar a minha sniperzinha aqui Vamos lá Equipar aqui minha sniper Antes que o tempo não Tem tempo, tá correndo O tempo está correndo Vamos equipar aqui nossa sniper BIC 2015 Vamos mudar de lado aqui E vamos que vamos Vamos ajudar os brother que TR Que estão tomando um pau aí Vamos tentar fazer aquela série também Como ser o cara Como ser o cara? Como assim, cara? Vamos tentar fazer aquela série Se não for 50 kills eu quito Vamos que vamos Vamos tentar fazer aquele skillzinho aqui Os caras dominaram aqui meu time, mano Como assim, velho? Sai daqui, mano Sai daqui, caralho Sai daqui da minha base, moleque Você respeita nós, brother Respeita nós, brother Vamos que vamos, clã Vamos que vamos Tentar fazer aquela sériezinha lá Ih, cadê os caras, velho? Eu matei os caras aqui Eu tenho mais caras aqui na minha base, mano Cadê os caras? 120, mano Sai daqui 120 Sai de L11 ainda, cara Tem mais um ali Mais outro 120 É o que, cara? Reunião Estou sem bala, mano Reunião do 120 hoje aqui, é, mano Vamos que vamos, clã Cadê os caras, mano? Beleza, vamos ajudar o time Bora, time Bora, boa, moleque É isso aí, time Mata esse time de arombado aqui, ó Ah, cara Tá trolando, mano Ah, mano O time, o tiro passa no survaco O cara não morre, mano Mata esse cara aí, brother Boa, moleque Olha o meu timezinho, cara Meu time é o time da humildade, mano Time da humildade Pegamos um aqui já Mais outro aqui Mais outro aqui Vamos lá Vamos, time Vamos, time da humildade Time da humildade Os caras estão tudo de De Dragon 9 SG Bora, time da humildade Os caras estão piscando Ai, caralho Ah, mano Não deu pra escapar Vamos que vamos, time da humildade Vamos, 7 barra 3 Vamos lá Vamos ajudar os brother, mano Mano, eu também achei que era camper, brother Eu também achava que era camper Matamos um brother aqui É da minha base, moleque Pegamos mais um aqui Vamos lá Vamos pular já pra cá, ó Tem vindo um cara aqui, mano Eu vi um cara aqui, hein Cadê o cara? Voltou Cadê o cara? Mata aí, brother Ah, não Mataram meu amigo, mano Ah, ui Vamos, time Vamos, time O cara me sacou de Leon, né Vamos que vamos, time Ajuda nós, time Piscando, cuzão Ah, velho Como o cara me matou Eu tava piscando, cara Vamos lá Vamos correr Aproveitar o respaldo Que nós estamos piscando Vamos matar o brother Meu Deus, cara O tiro não pega Matei o gordão de trás E não matei o cara Ah, foi outro que me matou Esse daqui me matou Meu Deus do céu, mano Ah, não Trolei Trolou Tá trollando o jogo Mas, mano Vamos, moleque Corre mesmo Corre mesmo Passei a faca só pra ele correr, clã Ele vai voltar, ó Ele vai voltar, cara Porque ele é curioso Tomando tiro Da onde, mano? Da onde, mano? Como assim, velho? Tá as costas, mano Cara, tá difícil, hein Tá difícil, hein, time Mas dá pra cuidar pra vocês não, brother Eu vou ter que correr, hein Vamos lá, calma aí, clã Calma aí, clã Meu Deus, os caras Tão me ganha as costas Ai, tô rindo Tô rindo no time Uma vez que eu Corre não, moleque Mais um Oi, brother Ah, cuzão Não, cara Vamos lá Colocar a M7zinha, moleque Colocar a M7 O cara tá trolando A mesma partida Ah, desse cara aí, clã Come isso Meu Deus, cara Ai, agora o macaco é tua mãe Meu Deus, o outro cara Apareceu na minha frente, mano É muito cara Vixe O cara não ralfei, não, mano Ai, tacou o macaco Cara, para de tacar esse macaco, mano Mano, tá foda, clã Tá foda mesmo, hein Começamos bem aqui Já tamo Já tá foda o bagulho, hein, clã Tá difícil Tecamos no Cp20, cara Não, cara Não, cara Não, Cp20 Não, Cp20 Poxa vida, clã Tá difícil, hein Os caras vão vir aqui, hein Os caras vão vir aqui embaixo Não vem ninguém Vem um brother aqui já Tá, vamos tentar, clã Vamos tentar Meu Deus Tô 120 Arombando Vamos, time Vamos, time Calma aí, time Brother, aqui Olha o macaco Olha o tarado do macaco, mano Sai, tarado do macaco Vai ver ele Vai ver ele com esse macaco dele, cara Mano, eu vou ter mais macaco que você Vou enfiar no seu rabo, cara Esse bastão de macaco aí, mano Ah, não Time Em cima, brother Tá foda, mano É 120 É cara do macaco Toma aí Fiz esse macaco aí no seu rabo É a porra toda, mano Meu Deus, cara Meu Deus E tecou ainda, mano Tá difícil, hein, clã Tá difícil, hein, clã Tá difícil de ajudar vocês, brother Tô pior ainda, mano Vamos, clã Meu Deus, cara Meu Deus, time Vamos pra ajudar vocês, brother É nóis Meu Deus Erei Meu Deus, erei de novo Meu Deus É o cara do macaco Coitada, pô Me ajuda, time Meu Deus Vamos esconder aqui de novo Vamos lá Salmou 712 Herou, brother Brother aqui Vou matar os gordão Foco nos gordão Foco nos gordão, hein 120, fudeu Fudeu o rolê Tamo 19,13, clã Tamo com o time da humildade aqui Moleque É esse sangue bom Explodindo as cabeças aqui dos brothers Que são Contra os Monho Ah, mano Fica do lado, velho É o tarado do macaco, pô O tarado do macaco ataca novamente Levem ele subindo aqui, ó O tarado do macaco Cadê ele? O tarado do macaco Ele cara só fica ali É, 120 Ai Ah, cê é louco, cachoeira 22 barra 15, clã Tamo apanhando junto, mano Sempre apanhar A gente apanha junto Que a gente É, aqui é o time da humildade O time da união O time que É Toma bala Toma bala Toma bala Apanhando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, time Vamos, time Vamos, time Não vai dar não, time Não vai dar o que, caralho Ah, mano Time, vocês tem que olhar pelo menos as minhas costas, mano Porque aí você nem fode, velho Ó, os 120 correndo aqui O 120 do caralho Vamos por aqui, clã O tarado do macaco É, não, cara É o tarado da feng, mano Eita porra, velho Mano, o bagulho já tá ruim pra mim, velho O cara ainda me passa a feng, mano É a cidade de você, brother Ah, não, Daniel Vamos, time Vamos, time Vamos, time Boco, time Não desiste, time Tem que quitar, time Tem a morte, clã Meu Deus, cara Eu errando um tiro assim não vai dar não, mano Tecana assim não vai dar não, mano Puta que pariu, velho O bagulho já tá ruim pra nós aqui, mano Ainda fica tecana o game, cara Ah, nas costas, mano Não tem como Porque tem Se eu milho do lado, cara Tem do outro, mano O cara ainda tá aqui, mano Vamos lá, calma, clã Calma, calma Os caras vão ver o game stop ali, mano Tá difícil, hein, mano Vamos, clã Vamos, clã PS lindo Os caras tão metendo PS já Os caras tão imuníveis De todas as formas Os caras não morrem Não morrem Esse demônio Onde é que tá o cara ali 120 Não consigo citar um tiro ou mais Pegou Da desgraça Meu Deus Tirou o helmet Eu tequei o cara E em seguida Tirei o helmet, mano Isso é point blank, mano É isso que a gente vive, clã Meu Deus do céu, mano É muito cara, velho Não consigo ver tantos Tantos caras na minha cela, mano Meu Deus, mano Meu Deus, já é muito cara Tô apanhando junto, brother Tô apanhando com vocês aqui, clã Ó, o cara que matou Mais de meu time Matou 12, mano Morreu 18, mano Vamos lá, time Eu apanho com vocês, moleque A gente apanha junto, mano Se é pra apanhar A gente apanha junto A gente perde junto, moleque Se é pra perder A gente perde junto, time A gente perde junto Na humildade Lutando aí Tentando ganhar dos caras aí Que tão de 120 A porra toda O macaco tarado E perdemos, clã 33 barra 24 Mano, valeu pela galera aí Que lutou junto comigo Aí o Júnior O Deco Demolidor O Maximus O Gabi Link Mas não foi dessa vez, clã E... Galera, essa série Galera, esse vídeo Nem foi aquele Como se... Se não fosse 50 kills Eu quito Porque nem deu, cara Pra gente tentar Por conta que Mano, o time Tava muito desequilibrado Só eu que tava tentando jogar E matar Olha o outro time Tudo de 120 Macaco tarado A porra toda Então, não foi... Esse vídeo Não é a sequência Daquela série De se não fosse 50 kills Eu quito Mas, mesmo assim Espero que tenham gostado O vídeo Foi só um vídeo Snipe maroto Jogando aí Ajudando os brothers Ajudando Jogando na humildade Perdendo Se é pra perder A gente perde junto E... Galera, então espero que tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele seu like Tamo junto Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo Fui!